Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Moto Estúdio, foto comenta, vídeo comentado e dessa vez galera estou aqui no Tomb Raiden, Tomb Raiden, sei lá como fala, enfim, resolvi trazer essa gameplay aqui, nada a ver do canal né Por que galera, eu comprei esse jogo na Steam e estava jogando o modo single player, eita pô, já morri aqui com o arco flash E então como eu gostei bastante mesmo do single player, eu quero mudar de arma, cadê? Renascendo amigo, aí beleza, como eu gostei do modo single player bastante galera, eu resolvi entrar no modo multiplayer Nem sabia que tinha, aí eu, caraca, tem modo multiplayer, entrei e sei lá, curti pra caralho, porque sei lá, achei muito foda E... Modo, nossa, olha o cara ali Caraca, o arco flash é muito foda, eu queria o arco flash Como eu escolho Trocar de equipamento, beleza, aqui mesmo Não, quero o arco flash Nossa, não tem como escolher arco flash, que pena Então, como eu gostei do modo single player, eu entrei aqui no multiplayer E parece ser muito bom também, estou jogando no controle de Xbox 360 Ó, vamos com mais... Eita, olha só, tem muito nego viciado nesse jogo E eu só tô gravando mesmo o modo multiplayer galera, pra mostrar pra vocês Como que é esse modo Vamos renascendo um amigo Nossa Caraca, olha só, velho, da onde? Os caras sabem os lugares tudinho, eu não sei nada, não sei nada do mapa Não sei nada aqui do jogo, do modo multiplayer O single player galera, eu estou zerando Vale a pena extremamente você comprar esse jogo pra jogar o modo single player Porque esse jogo é muito bom galera Os gráficos são muito show Como no Playstation 3, Xbox 360 Onde você tiver Modo de comprar esse jogo, compre porque vale a pena Então, eu estou trazendo aqui o multiplayer pra trazer pra vocês Não vai ser uma série nem nada, eu só quero mostrar mesmo Nossa, velho, eu tô jogando no controle, eu sou ruim Foi mal Tá, vamos tentar matar Ah, morreu Tentar matar alguém aqui galera Pra não fazer feio aqui Sair sem matar ninguém, né Mas eu acho que eu nem vou conseguir matar ninguém aqui Pelo modo que eu estou jogando aqui No controle E estou jogando Modo multiplayer Que tem os caras level 60 Que é o máximo eu acho E eu não sei nada do mapa Não sei nem de onde os caras começam Você pode ver que minha habilidade no controle É muito ruim Caramba, não sei nem pra onde eu vou Tá, vamos subir aqui Eita, pô Tem gente Tacando arco e flecha em mim aqui Ó, quer ver Vou morrer Ai, caralho Tem nega aqui Tá, vamos Ir devagar Ir devagar aqui Mirando Pra ver se eu encontro alguém E mato Caramba, não matei ninguém Tem um bocado de gente se matando ali Não sei nem onde os caras estão Nem sei nada Será que eu vou encontrar alguém aqui Eita, poxa Foi a granada ali Nossa, acertei Mas Tá na metralhadora ali em cima Olha lá Que viado Pô, eu queria arco e flecha Sério mesmo Como eu queria um arco e flecha Porque quando eu tava jogando O mouse de single play Galera, o arco e flecha É muito show Quando você acerta Um na cabeça do cara Você mata na hora Tá Vamos tentar matar alguém aqui Pra Sei lá, né Olha só, velho Ó, acertei Opa Ai, tem nega aqui Vai Vai Ah, moleque Matei um Finalmente Vamos recuperar HP aqui Caraca Eu não sei nem como eu matei esse cara ali em cima Eu tô jogando no controle, galera É muito difícil Mirar Pra mim, né Porque tem gente que é viciado Pra caralho No controle Já eu é diferente Vamos quebrar essa caixinha Você quebrou nas caixinhas Você ganha Coisas novas Pra atacar Ó Ah não, não morre não Moutro Ah, os caras sabem lugar Tudo É, vamos só mais uma aqui Galera E finalizar O gameplay Pra vocês Só queria trazer E falar um pouco Sobre Esse jogo aqui Que é muito bom E como eu moro num apartamento Muito lixão Aqui, galera A galera Fica falando ali fora E fica saindo Meu vídeo Então eu vou mandar Todo mundo Tomar no cu Tá, eu quero minha Eita Cadê? Vai, vai, vai Moutro Vai Nossa Que bugado O cara ali Vé Tá 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 pra cá Beleza Tá não Se eu morrer Eu vou matar Aí eu termino o vídeo Aí galera Vamos pegar Ah Morri É galera Então é isso Se você curtiu Deixa aquele like Favorito aí Pra ajudar na divulgação E se é a primeira vez No meu canal E se inscreva Pra ajudar O Moutro Espero que tenha gostado Aí Do modo multiplayer De Tomb Raider E até o próximo vídeo Com mais Diversão Pra vocês Aí no meu canal Então valeu A todos E Fui Se você está vendo Se você está vendo Esse vídeo Pela primeira vez E gostou Não se esqueça De se inscrever Assim você vai receber Todas as novidades Em sua box Em sua box Ou no e-mail Galera Também tem o meu facebook É facebook.com Barra Mutrogamer E não se esqueça De me seguir no twitter Twitter.com Arroba Mutu Valeu pela atenção E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo